Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos fazer um pudim de trigo aqui. Fazer a calda, né? Aqui a gente tem uma xícara e meia de açúcar, viu? Vou fazer a calda. Aí a gente vai colocar uma xícara de água. Aí eu vou deixar ela queimando aqui, aí depois eu volto a calda aí, tá bom? Não sei se ele tá começando a derreter já. O açúcar queima rapidinho, meu Deus do céu. Ah, o cachorro da vizinha hoje, ele tá aqui, tá. Ela vai pra baixo, deixa ele preso, o bicho tá aqui, só late. Eita, agora vamos colocar água. Agora é a hora do perigo. A água tá aqui, uma xícara de água na minha canequinha. Ai, meu Deus. Agora vamos deixar ela aqui ferver, né, pra ir derretendo. Bom, pessoal, tá aqui a minha calda já, ó. Já deve estar no ponto, né? Esse negócio aqui tá quente. Meu Deus do céu. Tá bom. Bom, pessoal, tá aqui a minha forma, já tá passada a calda. Tá quente. Vou colocar essa água aqui pra esquentar. Vamos colocar na forma. Aí vamos bater o pudim. Aqui, pessoal, nós temos três ovos, uma xícara de açúcar. Não açúcar não, pessoal. É xícara de... Uma xícara de farinha de trigo. E uma e meia de açúcar. E aqui temos uma colher de margarina. Ah, margarina, manteiga, né? O que vocês tiverem. E aqui temos... 600 ml de leite. Tá bom? Tá tudo medidinho, já coloquei aqui dentro. É isso aí, pessoal. Então, vamos embora pra receita aí. Falando errado, né, pessoal? Chamando o trigo de açúcar. Vamos colocar os ovos. O açúcar. A margarina, pessoal. Ui! Olha eu fazendo caca. Sempre faço uma cagadinha. Aqui, ó. Trigo. Agora vamos bater. Ele vai ficar bem líquido, né? Então, vamos lá. Deixa eu abaixar Ó pessoal, ele fica bem líquido, tá? Já bati Tô meio tremendo Vamos colocar na forma, né? Ó, bem líquido mesmo Bom pessoal, olha como é que tá a calda, linda Eu coloquei uma pitadinha de sal, viu? Mas na receita não pede Eu coloquei porque eu quis mesmo Uma pitadinha Ele fica bem líquido Vou colocar um papel alumínio aqui em cima Eu vou colocar no forno, né? No forno dentro de 50 graus Acho que é por 30 minutos Não tem 5, não sei Eu vou deixar a receita na descrição Eu vou colocar no forno aqui Eu acho que vai dar Eu vou colocar lá no forno Pra depois eu colocar água dentro Se não é perigoso eu me queimar, né? Depois que estiver pronto Eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Espero que seja tudo Fica quieto Pessoal, meu pudim de trigo Está pronto Olha que lindo que ele tá Eu dei uma passadinha de faca aqui em rodó Não sei se precisava, nem mais Então ele tá pronto Agora eu vou virar ele Na receita Tá os minutos lá, né? Só que o meu gastou bem mais, viu? Porque quando deu tempo Eu fui ver que tava mole ainda Aí eu deixei Aí ficou Acho que quase Quase duas horas, viu? Pra cozinhar Porque ele é bem mole, né? Eu vou tá colocando ele nesse Platinho de plástico aqui Vamos ver se ele não vai derreter, né? Porque tá quente Eu acho que não vai derreter, não Eu espero, né? Então vamos lá Ah, eu tenho medo de virar isso aqui Porque tenho medo de me queimar Jesus amado Vou parar aqui, pessoal Vou virar, tá? Ó, pessoal Virei e ficou Olha que lindo Só que ficou no lado errado, né? Do prato Era pra ficar mais pra cá Aí tem tchau daqui ainda, ó Vou dar uma esquentadinha E colocar aqui em cima Bom, pessoal Tá aqui meu pudim, tá? Não vou erguir Porque eu vou Vamos ver Eu tentei acertar ele Mas ele não vem Tá? Coloquei o resto da tchau daqui, ó Virou só na leca Mas é esse daí, pessoal Ele é erguendo um pouquinho aqui Mas tá quente Deixa eu ver Aí, ó Como é que ficou Esse pedacinho em cima aí Foi por causa que eu ponhei a calda Então é isso aí, pessoal Espero que vocês gostem Tá? Esse é meu pudim de trigo Deve tá delicioso Acho que eu vou cortar um pedacinho Pra ver como é que ficou, né? Tá quente ainda Ó, pessoal Achei que eu tinha ligado aqui E falando com vocês Então Quando tá gelado É melhor, né? Quente não é muito bom não, mas Vamos experimentar aqui, né? Vamos ver se vai dar pra Pra tirar aqui Oi, oi, oi Pessoal, o negócio ficou bem cremoso, hein? Meu Deus do céu Bem cremoso mesmo Olha, que delícia Ficou um pedacinho lá Mas depois eu pego Muito bom, hein? Muito bom mesmo Mas quando derreteu Quando esfriar Vai ficar melhor ainda Vai ficar melhor Olha que delícia Deixa eu puxar aqui Deixa eu Puxar o zoom um pouquinho aqui Pra vocês verem de perto Como tá delicioso esse pudim Meu Deus Muito bom, pessoal Ó, aqui Já roubei o pedacinho lá Não pode perder, ó Fica quieta aí, Bessa Ele não ficou muito doce, viu? Tá ótimo Dá nem vontade de parar de comer Hum, que delícia Mas tá quente, viu? Fica quieta aí Você não pode comer, tá quente Porque ali não pode ver ninguém comer nada, pessoal Nada Que começa a pedir Olha Faça, viu? Que ficou bom Então, pessoal Deixa eu falar aqui com vocês um pouquinho É Eu coloco seis vídeos por semana, né? Mas eu tô tão medo de animar A gente também não tá saindo muito Aí eu vou Vou diminuir Eu vou colocar três E talvez eu coloco uma vez só Por semana Vamos ver como é que vai ficar, né? Dependendo Que vai ficar aí Eu vou Vou vendo Mas eu não vou colocar mais seis, não Tá bom? Vou colocar Três Dois Ou talvez um E vamos aí Ver se esse canal sobe, né? Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês gostem da receita É simples, mas é gostoso Vou mostrar minhas bênçãos ali pra vocês Tá bom? Vocês não podem comer Tá quente, tá quente 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 Obrigado.